Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tranquilidade? Vou trazer pra vocês que no nosso canal do Outbob hoje, no canal principal, Construction Simulator, um simulador de construção, eu ganhei esse jogo que é uma chave antecipada do game, já tem alguns dias que eu ganhei a chave, só que eu estava atarefado, não consegui trazer gameplay, já tem alguns dias que saiu, esse jogo vai ser lançado agora dia 20, ele ainda não saiu neste, mas você já pode, está dando uma olhada, iniciar jogo, eu vou criar uma nova que eu estava fazendo um teste pra ver como é que é a gameplay, vou escolher um personagem pra vocês verem como é que é a pegada do game, vou escolher esse cara aqui, vamos aceitar, cor básica do chapéu, tem a cor da roupa, gostei mano, aí sim, top, show de bola, é, cor do EPI, vamos deixar amarelo, gostei, boa, vambora, é isso, óculos, óculos é sempre importante né irmão, aceitar, vamos lá, nome do jogador, Outbob, começa com a sua própria partida, beleza, tem como jogar multiplayer, que eu tenho certeza que multiplayer deve ser bem mais interessante, isso aqui é pra gente escolher a logo, a marca da nossa empresa, vou colocar essa, nome da empresa, Bob Constru, Bob Construções, vamos lá, Construções, é isso, iniciar jogo, vamos embora, é um jogo que saiu na Steam, ele é lançamento, ele vai, como eu falei pra vocês, vai sair agora dia 20, eu acho que é uma gameplay pra você passar o tempo, pra você brincar, se divertir, com certeza vale muito a pena de criar o game, eu não tô ganhando nada pra isso, simplesmente ganhei a chave do jogo, e eu testei aqui pra ver como é que é a gameplay, muito gostoso, então preste atenção aí ó, cidade pequena, é manhã de verão e você acorda em sua pequena cidade natal no horizonte, os telhados de uma cidade sufocante brilham com a luz do sol, você faz planos entusiasmados para deixar esse lugar modo rento, mas sem dinheiro e carro, não tem como, então inesperadamente um velho conhecido entra em contato, é o Rappi, dono de uma pequena empresa de construções na região, ele pode aparecer carrancudo por fora, mas tem um coração de ouro, e ajuda você a entrar rapidamente no ramo das construções, agora é hora de partir e buscar novas aventuras no mundo do trabalho autônomo, vamos lá mano, vamos conversar com o chefe aqui então, esse aqui é meu chefe, fala aí Hope, como é que você tá meu querido, fala comigo, que bom ver você outra vez, sua ajuda é muito bem vinda, eu não estou dando conta de todo o trabalho, sabe quanta gente frustrada tem por essas bandas pensando em se mudar, se as coisas continuarem assim, esse lugar vai virar uma cidade fantasma, e como se não fosse o bastante, faltou água hoje de manhã, parece que o cano não achou, então se quiser dar ao povo da quilombo chance, vamos começar consertando a tubulação, entre na sua carreta e vá até a loja de material de construção, reservei uma tubulação nova para você pegá-la, é só seguir o GPS, enquanto isso vou direto para o local avaliar o estrago na tubulação, vamos lá, show de bola, o gráfico do Game Pass tá legal, esse é o caminhão que a gente vai ó, caminhão brabíssimo, letra G entrar, minha webcam tá tampando ali do lado esquerdo que é o ciclo do mapa, onde mostra onde a gente tá tá, vou tentar mudar na próxima gameplay, tem como a gente aperta a letra K, a gente muda aqui para dentro, a vizinha do caminhão, achei que o cara já ia bater e vir ali cara, só seguir a marcação do GPS, dirinja até a loja de material de construção, rapaz, o caminhão é brabo, mano, o caminhão tá vazio, chegamos, só a carretona que a gente vai... Beleza? Vou virar aqui a imagem, seguir a imagem com o mouse, ó, Space, conectamos, acoplar semi-reboque, acoplei, vamos ver o próximo, Que top, cara. Tá, vamos largar isso aqui de mão, que não precisa, vamos seguir o GPS, dirinja até a tubulação, vamos lá, onde a gente vai tá trocando a tubulação. Caminhão gigantesco, Ah, ele tá mandando aí, não, é aqui, ó, 160 metros, pô. Ah, ele tá pedindo pra mim dar a volta, cara, entendi, eu vou por aqui mesmo. Aí, ó, falei? Tá mostrando aqui no mapa, é. Estacionar carreta, Então, vamos lá. Estacionar a Brabri aqui. Beleza? O que tá faltando? E aí, ô de bora. Aprendeu a estacionar, Aprendeu a dirigir aonde, cara? Aí, garoto, dificuldade, hein, ô de bora. Beleza, vamos ver o que tem pra fazer agora. tô vendo a tubulação quebrada ali já, ó. Massa. rachadão ali na tubulação. Olha esse guindaste, cara. LTM 1060 3.1. Saia da máquina de construção. Aperte a letra G. O personagem ficou da hora, hein, cara? Vamos entrar aqui no guindaste. Tubulação do norte, 61% completo, vai. Letra G, vamos entrar. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos deixar aqui mesmo. Coloque. Beleza. Show de bola. Agora, carregue o tubo avariado. Carregue o tubo. Carregar tubo avariado. Ah, entendi, tá. Vamos lá. Vamos mudar aqui a câmera. Chega mais pra cá, ó. Aqui a gente levanta. Aqui a gente põe pra frente. Então quase. Aí, agora é só baixar. Calma aí, deixa eu colocar aqui e fica mais fácil pra mim, ó. Aí, coplei? Coplei. Agora o que que eu vou fazer? Carregar tubo avariado. Eu vou deixar esse tubo, cara, ali do lado. Como que levanta? Tá, aqui levanta, ó. Uh, que top, cara. Tá, vamos trazer pra cá, ó. Aqui é pra baixar. Nossa, que top essa câmera, cara. Chegar esse cano mais pra frente. Beleza, aqui tá bom. Agora? Ah, tá. Eu vou baixar. Beleza, tirei. Agora a gente vai pegar o cano. É isso? Coloca o novo tubo. Beleza, ó. Vamos lá. Vou ter que vir mais pra frente. Muito top, cara. Tô gostando da gameplay. Dá pra relaxar. Não tá no local ainda. Vira mais pra cá. Em cima, hein, Old Bob. Isso é o bichão mesmo. Chega um pouquinho mais pra trás, ó. Sobe. Sobe. Sobe mais um pouco. Eu acho que vou ter que chegar um pouco mais pra... Mais pra trás. Por que que não tá indo ainda? Fala comigo. Tem que chegar um pouquinho mais pra direita. É isso? Agora tem que subir. Aí, cara. Pegamos. Vamos subir mais o cano. Beleza. Subimos. Ó, já peguei o cano novo. Agora a gente vai substituir. Coloque... Colocar tubo novo. Show de bola. Meu chefe tá olhando tudo ali, cara. Aqui a gente vai colocar o... Beleza. Beleza. Agora a gente chega um pouco mais pra esquerda, ó. Beleza. Agora vamos chegar pra trás. Mais um pouquinho. Beleza. Soltamos. Agora. Carregar tubo avariado. Show de bola. Deu bom. Deu bom. Vamos pegar o tubo que tá estragado. Vou abaixar aqui um pouco. Chegar pra frente. Desce. Peguei a manha rápido, hein, mano. Gostei. Beleza. Peguei. Vamos levantar o cano agora. Vamos levantar o cano agora. Cadê? Não tô enxergando aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Vamos levantar. Vamos colocar ele no caminhão. Vou enxergar ele mais pra frente. Mais. Mais. Mais pra frente. Agora eu vou baixar. Não, ele tá indo pra trás. Calma. Eu tô pegando a manha. Calma. Calma. Calma que ele tá saindo um pouco do prumo aqui. Calma. Agora que eu tenho que descer mais, é isso? Boa. Boa. Entrar na carreta. Letra K que sai? Não. Letra K a gente muda a imagem. Letra G. Beleza. Vamos entrar na carreta. Deu bom, cara. Tá dando bom o gameplay. Gostei. Muito top esse guindage, cara. Monstrão. O chefe tá ali olhando tudo, filho. Vacila pra ver se não é mandado embora. Letra G. Entrar no caminhão. Vamos lá. Descartar tuba variada. Muito top simulador de construção. Gostei, hein? Não é difícil. Ele te ensina tudo aqui, ó. Bem instrutivo. Ainda não ganhei nenhum real ainda, hein, mano? Nenhum real. Muito real o game, cara. Gostei mesmo. Brabo. Vim na frente, ó. As casinhas americanas sem muro. Só com cerquinha de madeira. Top. Estacionar carreta. Ó o chefe ali, ó. Progresso, ó. Vamos progredir no game. Boa, garoto. Letra G. Pra gente sair, vamos falar com o nosso chefe, mano. Fala aí, chefe. O que você tem pra me dizer agora? Que alívio. Graças à sua rapidez na substitução quebrada, a água voltou. Bom trabalho. Bom trabalho. Já que terminamos por aqui, poderia me ajudar com outra coisa? O seu Joe é o dono de um motel de estrada velhinha. Não deu pra ler? Já tem um tempo que eu venho prometendo umas reformas pra ele. Você poderia levar o caminhão plataforma até o hotel, por gentileza? Lá eu explico o que precisa ser feito. Caraca, mano, ganhei 25 mil por esse trabalho, mano. 25 mil, valeu muito a pena. Galera, confesso que eu gostei bastante do game. Sério, gostei mesmo. Eu sei que não é a gameplay do foco do nosso canal. Eu queria agradecer ao pessoal de me chamarem lá no Instagram, me chamarem, me ofereceram a chave. O game é fantástico, gostei. Vou continuar trazendo. Eu vou ver com ele se eu posso trazer lá no meu outro canal, no Bob Games. Caso aconteça alguma coisa aqui no canal. Mas eu pretendo continuar com essa série pra vocês de simulador de construção. É um game que vai ter algumas partidas bem maiores, de meia hora, 40 minutos. Então eu não sei se pro meu canal vai ser tão atrativo assim. Mas espero que vocês gostem. Lembrando, dá pra jogar com amigos. Deve ser bem mais prazeroso jogar com os colegas, com os amigos, todo mundo junto. Beleza? Então deixa o like, comenta. Muito importante o comentário de vocês. Deem ideia se vocês gostaram, se vocês querem a continuação desse gameplay aqui no canal. Beleza? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.